Falando aqui sobre a situação do Daniel Alves, tá? Preso desde o dia 20 de janeiro, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos na boate Sutton, em Barcelona, Daniel Alves falou pela primeira vez sobre o caso. Em entrevista ao jornal espanhol La Vanguardia, o brasileiro de 40 anos afirmou mais uma vez ser inocente e garantiu que não sabe o motivo pelo qual a mulher fez a denúncia, mas que ele a perdoa de qualquer acusação falsa. O ex-lateral direito foi quem pediu para conceder a entrevista, que durou mais de duas horas ao Portal Espanhol. A ideia de Daniel Alves era fazer com que as pessoas soubessem o que ele pensa sobre o caso e esclarecer sua versão, que foi contada em cinco versões diferentes para o Tribunal de Justiça da Espanha. Além disso, Daniel Alves aproveitou a oportunidade para se desculpar com sua ex-mulher, Roana Sanz, modelo, que anunciou a separação do brasileiro nas redes sociais em meados de março. O ex-jogador entende que ela é a única pessoa a quem ele deve desculpas. Olha aí, ó. Daniel Alves se explicando pela primeira vez. A gente vai colocar aqui as principais declarações do Daniel Alves. A primeira delas é a seguinte. Estou com a consciência tranquila. Nunca machuquei ninguém, intencionalmente. Não sei se ela está com a consciência tranquila. Se dorme bem à noite. Eu a perdoo. Ainda não sei por que ela fez tudo isso, mas a perdoo. E queria pedir desculpa à única pessoa a quem tenho que pedir desculpa, que é a minha mulher, Roana Sanz. A mulher com quem me casei há oito anos, ainda sou casado e espero viver com ela por toda a minha vida. Daniel Alves também usou Roana Sanz como motivo para ter dado cinco diferentes versões no tribunal. O brasileiro afirma que precisou mentir, pois tinha medo de perder sua mulher e tentou desesperadamente salvar o seu casamento. Abre aspas. Se alguém já amou de verdade, se conheceu como eu o amor verdadeiro, saberá que para manter esse amor faz-se de tudo. E eu menti. Tive medo de perder a Roana e por isso menti. Lutei desesperadamente para salvar meu casamento da infidelidade, independentemente das consequências que estou pagando. Sobre o caso, no decorrer da entrevista, o atleta também comentou o ocorrido na discoteca e afirmou que se alguém informasse que estavam acusando de violência sexual, ele teria ido direto à delegacia para esclarecer tudo às autoridades. Ele diz, quando a mulher com quem tem um problema sai do banheiro atrás de mim, fica um pouco na minha mesa. Ao sair, soube pelas imagens que passei perto de onde a mulher estava chorando. Eu não a vi. Se a tivesse visto chorar, eu teria parado para perguntar o que estava fazendo, o que estava acontecendo. Naquele momento, se algum responsável pela discoteca me pedisse para esperar porque a jovem alegava que eu a teria agredido sexualmente, não iria para casa. Na mesma noite, apareceria em uma delegacia para esclarecer. E ele continua, resolvi dar essa entrevista, a minha primeira, desde que estou aqui, para que as pessoas saibam o que penso, que conheçam a história pelo que vivi naquela manhã, naquele banheiro. Até agora, uma história muito assustadora, de medo e terror foi contada, que não tem nada a ver com o que aconteceu, nem com o que eu fiz. Tudo o que aconteceu e não aconteceu lá dentro, Só Ela e Eu Sabemos. Segundo o Jornal Espanhol, é o periódico, também da Espanha, a investigação do caso chegou ao fim na semana passada e o julgamento será realizado no próximo outono na Espanha, especificamente entre os meses de outubro e novembro desse ano de 2023. O Portal ainda afirma que o lateral brasileiro não terá sua liberdade concedida e precisará aguardar a decisão final dentro do presídio Brian's 2. Brian's 2, aí eu não sei. É uma situação delicada, é um cara que estava disputando uma Copa do Mundo um pouco antes de ser preso e que aí apresenta a sua versão, Vanderlei Nogueira. Bom, Osmar, antes que tudo isso que ele falou consta consta no processo. É impossível que já chegou chegando quase a hora do julgamento e isso que ele falou não conste no processo. A justiça é que vai decidir, tem lá a palavra da moça, não sei se há testemunhas arroladas e tem lá várias versões, constando várias versões do Daniel Alves. Essa, teoricamente, é mais uma. O que só me surpreendeu porque eu não tinha essa informação é que ele continua casado. Eu não sabia, eu pensei que já tinha acontecido a separação. Não, não. Ela anunciou. Ele que diz que ele quer continuar e que ele vai insistir. A informação que eu tenho é que ela falou que o casamento tinha acabado. Depois surgiram informações que ela visitava o Daniel com frequência e outros entendendo que o casamento não tinha acabado ainda. Agora, nessa entrevista, ele diz que ele continua casado. então, eu não tenho informação. Se ele continua casado, é só essa. Estou dando como informação que ele falou. Agora, tudo isso consta no processo. O que vai acontecer, a gente não sabe. Ele continua preso, não será liberado enquanto não acontecer o julgamento e eu ainda entendo que ele está numa situação extremamente delicada. Segundo a última palavra, a última informação da juíza, todos os indícios complicam muito a vida do Daniel Alves. É isso, Osmar. É, é uma situação que o Daniel Alves vai apresentar aí. A grande derrota do Daniel Alves foram as cinco versões. Isso aí, e aí ele alega que foi para não manchar o casamento dele, Vamp. É, vou esperar o julgamento, né? Esperar o julgamento e eles são minhas e você não tem tem que esperar agora para ver outubro, né, pessoal? Outubro, não é? Esperar para ver, complicado. Ó, a gente também tem aqui, é delicado, né, falar sobre essa situação do Daniel Alves, ninguém gosta de falar até que esteja em julgado. Então, realmente, a gente traz as informações, mas é delicado a gente dar opiniões, até porque tem muito caso que realmente abuso, tem casos onde há chantagem, já foram vários os casos onde houve chantagem e nada o julgador tinha feito, como, por exemplo, o Neymar, teve a mulher que aceitou financeiramente a proposta do Cristiano Ronaldo também, tem casos e casos, então é muito delicado a gente falar sobre essa situação.